Em breve, isso ainda faz sentido Espero, mas tempo é relativo O mal me impõe, dia e noite, o seu fardo A paz dura só uma fração de segundo O que é o tempo pra alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio Em breve, isso ficou escrito Pra muitos, poeira de um velho livro Milênios depois, tudo parece um mito Viver pela fé, alguém quer correr o risco Mas o que é o tempo, quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas O que é o futuro pra aquele que é absoluto? E me alcançou na hora da minha angústia Em breve, no tempo de Deus Contemplarei A promessa feita por quem jamais falhou Sua demora em retornar É misericórdia pra me salvar Me devolver o sorriso eterno Em breve, se ele tardar Ainda assim vou esperar Um dia eu sei Nele serei eterno Se ele tardar Ainda assim vou esperar Um dia eu sei Um dia eu sei Nele serei eterno Em breve, no tempo de Deus Contemplarei Contemplarei A promessa Feita por quem jamais falhou Jamais falhou Sua demora em retornar É misericórdia pra me salvar Me devolver Me devolver o sorriso eterno Em breve, isso ainda faz sentido Em breve, isso está escrito Em breve, isso está escrito Para mim é um prazer muito grande Estar falando para vocês aqui Vocês que estão conectados De vários lugares aqui Da comunidade local E também De vários lugares do Brasil E eu sei de pessoas Em várias partes do mundo Que acompanham aqui a programação Da Igreja do NASP E realmente é uma bênção Muito grande podermos estar Reunidos aqui Nesse momento Para compartilhar um pouquinho Da Palavra de Deus Levar um pouquinho De esperança Ao seu coração Meu nome é Nilson Caetano Sou pastor aqui Próximo ao NASP Em Campinas E é um privilégio Muito grande Estarmos abrindo a Palavra Para você Diretamente aqui Da Igreja Para o seu coração Para o seu lar Para o seu smartphone Para o seu computador Que Deus abençoe vocês De maneira muito especial Convido você a abrir Em Atos Capítulo 6 É o texto que nós Vamos estar lendo aqui Atos Capítulo 6 E a partir do versículo 1 O tema de hoje é A maior logomarca da história Então vamos lá Atos capítulo 6 A partir do verso 1 Diz assim ó A medida que o número de discípulos crescia Surgiam murmúrios de descontentamento Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica Dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento Por isso os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram Nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não a distribuição de alimentos Sendo assim irmãos escolham sete homens respeitados cheios do Espírito Santo e de sabedoria E nós os encarregaremos desse serviço e então nós nos dedicaremos a oração e ao ensino da palavra Verso 5 A ideia agradou a todos Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo E aí diz aqui o nome dos outros diáconos que foram escolhidos Verso 7 O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém E muitos sacerdotes também se converteram a fé Então com esse texto em mente vamos fazer uma oração ao Senhor pedindo que ele nos conduza nessa reflexão Querido e bondoso Deus nosso Pai, obrigado Senhor porque podemos abrir Tua palavra nesse momento especial Que a Tua palavra seja viva e eficaz E que o Teu Espírito possa contextualizar essa palavra de maneira que venha suprir cada necessidade De todas as pessoas que estão conectadas e estão assistindo essa mensagem Toma-nos em Tuas mãos, nós te pedimos Tua bênção Em nome do Senhor Jesus, amém Bom, como eu falei pra vocês, o tema de hoje é a maior logomarca da história E eu quero apresentar pra vocês a minha família Ali estão eles Ali é minha esposa Juliane Caetano Ela é natural de Recife Ela é consultora de família E nós trabalhamos em várias partes do Brasil já E cada filho nasceu numa região do Brasil Ali o mais velho é o Arthur Nasceu em Campina Grande Na Paraíba Aí temos a Laurinha que nasceu em Salvador O Arthur tem 12 anos, Laurinha tem 9 E por último o Ian tem 3 aninhos Nasceu em Vitória no Espírito Santo Eu nasci no norte do Brasil, no interior do estado do Acre Ali em Brasileia E é um privilégio podermos ter essa equipe missionária servindo a Deus E aí só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha família Bom, nós temos visto uma revolução no que diz respeito à comunicação Vemos aí grandes conglomerados corporativos que investem pesado Investem milhões em sua logomarca A logomarca, ela representa a imagem de uma instituição E ela carrega valores e sempre por trás de uma logomarca Existe uma mensagem por trás Existe algo que faz com que essa logomarca seja relevante Por isso, tanto valor é atribuído a uma logomarca Ou tanto investimento é feito Para que uma logomarca fique perpétua Para que uma logomarca seja lembrada O que me chama a atenção é que eu separei aqui pra vocês Algumas logomarcas importantes Como essa que você está vendo aí na sua tela Das Olimpíadas de Londres Uma curiosidade interessante O artista que desenhou essa logomarca Ele faturou 400 mil dólares aproximadamente Para fazer esse desenho E aí você pode perguntar Nossa, mas um desenho aparentemente simples Como que ele conseguiu faturar quase meio milhão de dólares Por um desenho como esse? Exatamente, essa logomarca iria representar um evento De proporções globais E todo o sucesso do evento Ou seja, todo o marketing do evento Dependeria do sucesso dessa logomarca Por isso, tanto valor atribuído a essa logomarca Outra logomarca interessante é essa De uma grande companhia de petróleo Mundial E eles investiram mais de 4 milhões de dólares Para a campanha de marketing Que iria alavancar Essa empresa E acima de tudo A sua logomarca Outra logomarca Essa aqui também muito conhecida Você não precisa nem dizer o nome Nike, não é isso? Vocês já conhecem E qual é a ideia por trás dessa marca? Nike vem da mitologia grega De uma deusa chamada Susse Que tinha asas e voava Então a mensagem por trás É exatamente Se você usa Nike Você vai decolar Você vai alcançar sucesso Você vai alcançar os seus objetivos Seus sonhos Então é isso que existe por trás Dessa logo Por exemplo E com relação a essa logomarca Quando você olha para ela Você lembra normalmente de que? Talvez você pense assim Tecnologia de ponta Informação Inovação O que você pensa Quando você olha para essa logomarca da Apple? O que me chama a atenção É que é uma das logomarcas mais valiosas Da atualidade De uma das empresas mais valiosas E realmente Quando alguém olha para essa logomarca Alguns significados Vêm à sua mente A coisas interessantes Relacionadas à marca É exatamente esse objetivo deles E quando você olha para essa logo aqui McDonald's Todo lugar do mundo que você vai Você vai encontrar essa logomarca E ela está relacionada a alimentos rápidos Na verdade Então uma logomarca Realmente conhecida mundialmente E essa outra logo Qual o significado? Qual a mensagem por trás dela? A estrela de três pontas da Mercedes Significa que A Mercedes tem domínio sobre Céu, terra e mar Ou seja A mensagem que eles querem transmitir É que quem usa a Mercedes É uma pessoa que é Bem sucedida É uma pessoa poderosa É apenas uma mensagem Na verdade por trás Você não precisa Usar essa marca Ou um veículo dessa marca Para você ser uma pessoa Bem sucedida Para você chegar nos lugares Que você precisa Mas essa é a ideia por trás da marca Agora Eu quero me deter um pouquinho Nessa última logomarca aqui A cruz Ela Foi o maior instrumento de tortura Já inventada pelos seres humanos A cruz nada mais seria Do que uma peça de museu Se não fosse um homem Chamado Jesus Cristo Que morreu nela O que me chama atenção Na questão da mensagem da cruz É que a cruz Ela era Antes um instrumento de tortura E hoje a cruz É o maior símbolo De vitória Que existe O que fez a diferença? Como eu disse Um homem chamado Jesus Cristo Quando Jesus morre na cruz Ele muda radicalmente O significado Da mensagem da cruz Tanto é que nós cantamos Porque a cruz Rude cruz Traz vitória Então quando o pecador Olha para a cruz Ele se lembra Do alto preço Que foi pago Pela sua redenção Então a cruz hoje É a logomarca Mais importante Mais valiosa De toda a história Você não consegue imaginar Por exemplo Alguém usando um colar Com uma cadeira elétrica Pendurada aqui Um pingente De cadeira elétrica Você não consegue imaginar Alguém usando um colar Com uma forca Pendurada Mas você vê pessoas Usando camisetas Com cruzes Você vê pessoas Usando colares Usando tatuagens Com a cruz Porque de fato A cruz Simboliza vitória A vitória de Cristo Sobre a morte A ponte que liga A terra e o céu Jesus levantado na cruz Atraindo todas as pessoas A ele É esse o significado Da mensagem da cruz E quem fez a diferença Foi exatamente Um homem chamado Jesus Cristo Eu quero falar Para vocês Nessa noite Sobre um jovem Chamado Estevão A Bíblia fala sobre Estevão Em Atos 6 Em Atos 7 Atos 7 Está um dos três Mais importantes Sermões da Bíblia Na verdade Eu colocaria aí Que Atos 7 Esse discurso de Estevão Esse sermão de Estevão Está entre os mais importantes Sermões da Bíblia Junto com o sermão do monte Ali Que Jesus Cristo proferiu Junto também Com o seu sermão profético Em Mateus Capítulo 24 E eu poderia até acrescentar O sermão de Pedro Ali em Atos capítulo 2 Atos 7 Tem um dos mais importantes Sermões da Bíblia Foi pregado por um jovem Chamado Estevão O que me chama a atenção É que quando Jesus Quis chamar pessoas Para mudarem a história do mundo Jesus chamou pessoas jovens Não que as pessoas mais experientes Não sejam importantes Pelo contrário Elas são muito importantes Mas Jesus chamou pessoas jovens João tinha aproximadamente 17 anos de idade Era o mais novo O mais velho dos discípulos Não tinha mais do que 22 anos de idade Pedro Então o que me chama a atenção Que Jesus chama jovens Que iriam ser lapidados Para mudarem a história do mundo E esses discípulos realmente fizeram história Então Estevão não era um discípulo De primeiro escalão Ou seja Ele não estava entre os 12 Ele estava no meio da multidão Ele estava lá entre os 70 Ele estava na multidão Mas o que me chama a atenção E hoje nós vamos explorar aqui na Bíblia Atos 6 e Atos 7 Todos os detalhes da vida desse jovem E cuja história O testemunho dele Mudou o mundo Bom Atos capítulo 6 Apresenta exatamente O que estava acontecendo Naquele contexto Da igreja cristã do primeiro século Então Olha aqui para mim Atos 6 e Atos 7 Dois capítulos importantes Para a gente entender a mensagem De hoje Três pontos se destacam aqui Na história de Estevão Em primeiro lugar Ele caminhou com Jesus Desde o início do movimento cristão Então Estevão estava com Jesus Desde o início Segundo ponto Ele era um discípulo De segundo escalão Como eu disse para vocês Não estava nos holofotes Ali entre os 12 Mas ele estava entre os 70 Ele estava no meio da multidão Ele estava na congregação E alguma coisa a mais Acontecia na vida de Estevão Que o tornava Um jovem diferente Veja Terceiro ponto Ele foi o primeiro mártir Da fé cristã Estevão não tinha Nenhuma referência Antes dele Para ele olhar E dizer assim Esse aqui morreu pela fé Estevão foi o primeiro Mártir da fé cristã Estudiosos dizem Que Estevão não tinha Mais do que 20 anos de idade Quando tudo isso Começou a acontecer No primeiro século E quando ele proferiu Esse sermão aqui De Atos capítulo 7 Que eu sugiro até Que você possa ler Na sua casa O capítulo inteiro Para você entender A inteligência desse jovem Ao proferir O seu último sermão Tá certo? Então Atos capítulo 7 Tem algo muito especial Veja Hoje em dia Nós não temos Perseguição Pelo menos No nosso país Como havia Ali no primeiro século E como acontece Em outros países Do mundo Na atualidade As pedradas Que nós levamos hoje Diferente das pedradas Que Estevão levava Estevão levava pedradas Literais Por defender a fé Com veemência Nós levamos Hoje pedradas Ideológicas Às vezes Porque não Concordamos Muitas vezes Com Algumas doutrinas Alguns questionamentos Na faculdade Você não concorda Começa a levar Pedradas ideológicas No entanto Esse testemunho De Estevão Nos fortalece Para as coisas difíceis Que ainda virão Pela frente Por exemplo Segundo Timóteo 5 Versículo 12 Diz que aquele Que quiser Viver piedosamente Por Jesus Vai padecer Perseguição Vai passar Por provações Vai passar Por dificuldades Então é isso Que Segundo Timóteo Diz A igreja Naquela época Vivia um problema Sabe qual era o problema? A igreja do primeiro século Ela havia crescido E como a igreja havia crescido Ela estava enfrentando Dificuldades Assim quando Toda família Quando cresce Você começa a enfrentar Alguns tipos De dificuldades Por exemplo Nós tínhamos dois filhos Lá em casa A mais velha A mais nova Tinha sete anos de idade Quando minha esposa Descobriu que estava grávida Então A família vai crescer Um monte de preocupações Veio Porque a gente morava Num apartamento Muito pequeno Como que a gente vai fazer Com o Bercinho Então Toda família que cresce Você começa a enfrentar Algumas dificuldades Alguns problemas novos Alguns desafios novos Veja A família cristã Estava crescendo Os discípulos Que antes estavam focados Em distribuir Sexta básica Para as viúvas Se consagrarem a oração E a pregação Da palavra Eles não tinham Mais condições De continuarem Entregando a sexta básica Para as viúvas Então o que eles fizeram? Eles agora começaram A sentir a necessidade De alguém Para substituí-los Naquela função Então A igreja Cresceu E a pergunta Mais importante É Existia pessoas Para substituírem Esses homens Tão importantes Nesse serviço Tão importante Que era atender As viúvas Em suas necessidades diárias Com relação A alimentação Tem alguém Para substituir? Estevam Não esperou o cargo Estevam Não esperou a nomeação Para estar preparado Ele já estava preparado No meio da multidão Quando o treinador Precisou de um jogador Aquecido Estevam já estava pronto Para assumir Para substituir Gente grande Para substituir Gente importante Na missão Daquela época E a tarefa Era aparentemente Simples Levar Sexta básica Para as viúvas Todos os dias Você está servindo A Deus onde Às vezes A gente tem resistência Em servir Nas coisas simples Nas coisas Que não aparecem Diante dos holofotes Diante das câmeras Às vezes Temos dificuldade Em querer servir Nos lugares Onde ninguém Está nos vendo A não ser a pessoa Que está recebendo Aquele serviço Aquele auxílio Estevam começou Servindo nos simples Começou servindo As viúvas E isso me chama Muito a atenção Eu quero tirar Algumas lições Para a nossa vida Hoje Com relação A história De Estevam Então Separei a história De Estevam Em três pontos Primeiro lugar Estevam era Diferenciado Segundo lugar A perseguição De Estevam Então vou falar Um pouquinho Sobre a perseguição E em terceiro lugar A morte de Estevam Então Para a gente Poder entender um pouquinho Todo o contexto Da vida de Estevam E aplicar para a nossa vida Precisamos conhecer Esses três pontos Que resumem Toda a sua história Então Estevam Era diferenciado E o que tornava Estevam Diferenciado Ele já estava Aquecido no banco De reservas Tão preparado Quanto os titulares Estava na multidão Mas quando o treinador Chamou Ele estava pronto Ele estava aquecido Para assumir Ali A sua missão A sua função O seu propósito De vida O motivo pelo qual Ele havia nascido Servir Então ele estava Aquecido no banco De reservas Começou servindo As viúvas Eu pergunto Onde você está Servindo a Deus Estevam começou Servindo as viúvas Assistência social O serviço da asa Fazendo um trabalho De bastidores Terceiro ponto Ele fazia Mais do que Ele era Esperado Pediram para ele Entregar a cesta básica Aí a Bíblia diz Que enquanto ele Caminhava Indo entregar A cesta básica Ele fazia Milagres Milagres Prodígios Sinais Deus fazia Coisas extraordinárias Por meio de Estevam Sabe o que eu fico imaginando Estevam caminhando Com a cesta básica Aqui Encontra um jovem Paralítico No meio do caminho Pedindo talvez Uma esmola Pedindo alguma ajuda E ele diz Jovem eu não tenho nada Para te dar Mas o que eu tenho Eu te dou Vamos imaginar Essa história acontecendo Também com Estevam Em nome de Jesus Levanta-te E anda O jovem levanta E anda E ele já pede A ajuda do jovem Já envolve no ministério E o jovem vai ajudá-lo A levar a cesta básica A Bíblia não diz isso Mas se Deus fazia Coisas extraordinárias Milagres Prodígios Por meio de Estevam Eu imagino que isso Deve ter acontecido também Então veja Estevam fazia mais Do que ele era pedido Aqui já fica uma grande lição Para a gente Lá na empresa Onde você trabalha Lá na faculdade Onde você estuda Lá na vizinhança Onde você interage Onde você se conecta Com as pessoas Dentro do seu lar Você está fazendo Somente aquilo Que esperam Que você faça Ou você está Indo além Está fazendo Mais do que Pedem Para você fazer Sabe o que me chama Atenção Em uma empresa Por exemplo Se o funcionário Só faz aquilo Que lhe é pedido Ele é um funcionário Ordinário Ele segue A ordem Mas se o funcionário Faz além Daquilo que lhe é pedido Ele é um funcionário Extraordinário Ou seja Esse funcionário O dono Da empresa Ele vai mudar O estatuto Da empresa Mas ele não perde Esse funcionário Caso esse funcionário Por exemplo Precise guardar O sábado Precise de algum Alguma assistência Especial Porque ele faz Além daquilo Que lhe é pedido Aqui Estevam Já nos ensina Uma grande lição Esperavam que ele Distribuísse cesta básica Mas a Bíblia diz Que ele fazia Coisas extraordinárias Então é isso Que Estevam fazia Isso me chama Muito a atenção Porque Ele também Debatia como ninguém Ninguém ganhava De Estevam no argumento É isso que Atos 6 E Atos 7 Está apresentando Ele debatia Como ninguém Sabe por quê? Se você analisar Atos capítulo 7 Você vai perceber O seguinte Estevam Ele não só sabia Falar sobre a igreja Sobre religião Sobre Bíblia Analisa Atos 7 Ele faz um discurso Tremendo Resumindo A história de Israel Desde Abraão Até Jesus Ele sabia Ele sabia argumentar Sobre política Sobre religião Sobre geografia Sobre o contexto social Cultural Contexto geográfico Contexto sociológico Da época Estevam sabia argumentar Sobre todo tipo De assunto Estevam era Diferenciado Era um jovem Diferenciado Você consegue imaginar Um jovem Com 20 anos de idade Tendo essa postura Que Estevam teve Normalmente a gente Tende a ligar A juventude A estutícia Às vezes uma vida banal Cheia de erros Mas Estevam Era um modelo Daquilo que a gente Precisa ser Sabe por quê? Por que é necessário Ser cheio Do Espírito Santo De fé E de sabedoria Para distribuir Cesta básica Quando Deus precisou De alguém Para o seu time Ele chama um jovem De 20 anos E esse jovem Era cheio Do Espírito Santo De sabedoria E cheio Do poder de Deus Ele estava ao lado Do Espírito Santo Para fazer o simples Porque Deus Queria vê-lo Fiel no pouco Para colocar o muito Sobre ele Responsabilidades Maiores Opere o milagre Ele operava milagres Enquanto fazia As coisas simples Enquanto Era fiel no pouco Ele operava milagres Deus fazia coisas Extraordinárias Por meio de Estevam Deus quer levantar Nesse tempo Antes da volta De Jesus Uma geração Que se levanta Para poder fazer A diferença Onde você está plantado Seja no contexto Aqui do campus Do Naspe Engenheiro Coelho Seja aí Na sua vizinhança Seja no país Onde você está No estado Onde você está No bairro Seja na faculdade Deus quer levantar A sua vida Para ser uma vida Que traga respostas Aos problemas Dessa geração Talvez você diga assim Para Deus Deus, mas eu não me conformo Com tanta gente Passando fome Nas ruas Das grandes cidades Sabe o que Deus Responde para você? Filho Eu também não Aí você diz assim Deus, mas eu não me conformo Com tantos agnósticos E ateus Nas universidades Tantas ideologias Fazendo a cabeça Da galera E Deus diz assim Filho Eu também não Aí você diz assim Deus, mas eu não me conformo Com tanta inércia Tanta mornidão Na igreja Deus, eu não me conformo O que o senhor Vai fazer a respeito? Aí Deus olha para a gente E diz assim Filho A pergunta é diferente É o que você Vai fazer A respeito Dessa situação Sabe o que eu aprendi? Que muitas vezes Deus vai usar A minha própria inquietação Inconformidade A minha própria oração A minha própria vida Para ser respostas As minhas próprias orações Deus quer usar a tua vida Como uma plataforma Para responder Não só as tuas orações Mas as orações De tanta gente Que está clamando lá fora Pela tua ajuda Pela tua influência Então Deus Quer levantar uma geração De pessoas Usadas pelo Espírito Santo Cheias de fé Cheias de sabedoria Cheias de bom testemunho Para serem uma bênção Para serem um impacto Nessa geração Para ter uma vida intrigante Uma vida que levante Questionamentos das pessoas Uma vida que levante Perguntas As pessoas olharão para você E vão ver você passando Muitas vezes por tribulação Por tempestade E você vai estar louvando Glorificando a Deus Você vai estar sorrindo Vai ter paz mesmo Em meia tempestade As pessoas ficarão intrigadas Levantarão perguntas Como pode Você estar passando Por tudo isso E ainda continuar Tendo paz Ainda continuar Agradecendo a Deus Não virando as costas Para o Senhor Uma vida intrigante Era a vida Que Estevão levava Segundo ponto Da vida de Estevão Sua perseguição Em primeiro lugar Ele era diferenciado Em segundo lugar A perseguição de Estevão Então Ele sofreu oposição Dos religiosos Os não religiosos Eles não se opõem Tanto quanto os religiosos Quando alguém está fazendo A diferença Quando alguém quer fazer Uma revolução do bem Então Quem perseguiu Estevão Foram os religiosos Da sua época Você lendo o ato 6 Ato 7 Você vai entender Perfeitamente isso Sinagoga dos libertos Foram eles Que perseguiram Estevão Então segundo ponto Estevão começou A incomodar as pessoas Porque ele pregava Com autoridade Sabe o que eu aprendi com isso? Que a traição É uma arma Que a gente só coloca Nas mãos das pessoas Que a gente ama Você já parou Para pensar por esse ângulo? Você jamais vai colocar Essa arma na mão De alguém Que você não confia Porque do seu inimigo De um desconhecido Você já espera Muitas vezes o pior Então você coloca A possibilidade De alguém te trair E somente as pessoas Que amam Podem nos ferir A tal ponto Quando Deus decidiu Amar você e a mim Ele colocou A possibilidade De nós não o amarmos De nós o trairmos De nós virarmos As costas para ele Porque só pode existir Amor de verdade Quando existe A possibilidade Do não amor Quando existe A possibilidade De eu decidir Virar as costas Da mesma maneira No contexto De perseguição Da fé Os maiores perseguidores Serão aqueles Muitas vezes Muitas vezes Da nossa própria casa A Bíblia já diz isso Pessoas em quem Colocamos nossa confiança Pessoas em quem Depositamos A nossa vida Para quem Nós fomos vulneráveis Essas pessoas Elas muitas vezes Irão nos decepcionar Mas eu aprendi algo Também muito importante Pensando nesse tema A sua vida Poderá ser uma decepção Para os seus pais Para a sua mãe Seu namorado Seu namorado Seu esposo Seu esposo Seus amigos Seu patrão Mas a sua vida Nunca será uma decepção Para Deus Eu tenho conversado Com vários jovens Que dizem assim Pastor Eu decepcionei a Deus Eu fiz tudo errado Eu me afastei Eu me distanciei Eu sou uma decepção Para Deus Eu não quero mais Ir à igreja Nós nunca E eu vou repetir Você nunca será Uma decepção Para Deus Nós nos decepcionamos Com as pessoas Porque nós não sabemos O que elas irão fazer Mas Deus Te conhece Ele é onisciente Mesmo conhecendo Todos os teus dias Todas as tuas escolhas E decisões Ele escolheu te amar Ele escolheu Se entregar por você Porque ele ama você Porque a paixão De Cristo É você Então nada do que você Faça de bom Fará com que ele te ame mais Ou nada que você Faça de ruim Fará com que ele te ame menos Porque ele te ama Com amor incondicional Ele quer reconectar você Ao coração dele Que pulsa De amor por você Simplesmente isso Você é importante Para ele Perseguição de Estevam Criou um divisor de águas Na história da igreja cristã No primeiro século Em todas as épocas Da história Como eles não achavam Nada de errado Na vida de Estevam Começaram a inventar Mentiras a respeito De Estevam Eles Buscaram Falsas testemunhas Que começaram a mentir A respeito de Estevam Quando você estiver fazendo Algo relevante Para Deus E começarem a inventar Mentiras Ao seu respeito Começarem a perseguir você Para você não fazer o trabalho Que você está fazendo Para Deus É porque o teu cristianismo Está começando a ser relevante Porque está começando A incomodar E incomoda normalmente As pessoas que não estão Fazendo tanto Ou que não estão fazendo nada Por isso Estevam Era diferenciado E a perseguição dele Tem muita lição Para nos ensinar Estevam não perdeu O rosto de anjo Mesmo diante Das pedradas Que ele levava Ou seja Inteligência emocional Se existe um garoto Na Bíblia Que tinha muita Inteligência emocional Tem vários Mas esse também Tinha muito Inteligência emocional São os frutos Do Espírito Na nossa vida Ou fruto do Espírito Santo Na vida da gente Amor Paz Alegria Bondade Marcidão Domínio próprio Enfim Todos os frutos Que vêm De uma reconexão Ou de uma conexão Com o Espírito Santo Então Estevam Não perde o rosto De anjo Mesmo diante Das pedradas Que ele levava Conhecia Sua Bíblia Mais do que ninguém Sabia Manusear A palavra De Deus Condenou a hipocrisia Dos religiosos Da sua época Ele dizia assim Vocês mataram O Filho de Deus Vocês sempre resistem Ao Espírito Santo Então Estevam Ele tinha ousadia E coragem Pregou O seu melhor No seu pior Muitas vezes Eu chego na igreja Como pastor Eu sou pastor Há 18 anos E algumas vezes Eu já cheguei na igreja Assim arrasado Com o coração despedaçado Buscando forças Para conseguir chegar ali Sento no banco da igreja Esperando chegar o momento De pregar E eu digo Deus Eu não tenho estrutura Eu não tenho condições Senhor Nem sequer De sentar nesse banco Para ouvir Quanto mais Para pregar Deus O Senhor sabe Deus Eu não tenho condições Sabe o que é que eu sinto Deus me dizendo Filho Sara Sara as feridas Do meu povo Porque quando eu sarar Quando você sarar As feridas do meu povo Com a palavra Eu vou sarar as tuas Deus também fala isso Para você Aí eu me sinto fortalecido Prego a palavra E fico feliz Quando alguém Diz assim Pastor Deus falou Por meio de você Através dessa pregação E me abençoou E aí eu sinto Que Deus está sarando A ferida do povo E aí Deus está sarando As minhas também E eu saio fortalecido Porque o fraco Vai buscar força No Senhor E é isso que importa Então Estevão Ele foi Ele pregou O seu melhor No seu pior Era o sermão Em que podia ser Interrompido E ele podia ser morto Como de fato aconteceu Pregou o seu melhor No seu pior Estevão foi treinado Por Deus No silêncio Nos bastidores Lembra de Moisés Sendo treinado por Deus Lá no deserto Estevão foi do mesmo jeito Não estava nos holofotes Entre os doze Estava no meio da multidão Talvez eu estou falando Para alguém que Talvez nunca havia Frente para pregar Para cantar Para fazer algo Mas Deus te chama Mesmo do meio da multidão Para ser relevante Para fazer algo Talvez você nunca Será nomeado Para um cargo Dentro da estrutura Aqui da igreja Mas Deus está te chamando Para ser uma bênção Na seara Que está lá fora Porque na verdade O ministério Só começa Depois que termina O culto Terminou a pregação Começou a missão É isso E a missão É lá fora Não é aqui dentro Porque aqui A gente entra Para adorar E aí a gente Sai para servir Você entra aqui Para celebrar E depois você sai Para implantar o reino No coração das pessoas Exatamente isso Então não fique triste Se você nunca foi lembrado De uma comissão de nomeações Porque a seara é grande Poucos são os trabalhadores E o campo é o mundo Deus está te chamando Para fazer aquilo Pelo qual você nasceu Para fazer Desenvolver o teu propósito Então Estevão Foi treinado nos bastidores Não estava preocupado Em queimar o seu filme Estava preocupado Com a sua fé Talvez eu fale Para algum jovem Universitário Que estuda Em uma faculdade Em uma universidade secular E ali você Não se posicionou firmemente Diante dos seus princípios Porque você tem medo De queimar o filme De não ser popular De não ser bem aceito De não ser incluído Estevão não se preocupava Com o seu filme E sim De manter a sua fé Os seus princípios Quantas lições Dá para tirar Da vida desse jovem De 20 anos Aqui na Bíblia Então veja Outro ponto importante Ele Chegou ao ponto De não ter mais um milagre Para oferecer Porque a própria vida De Estevão Era um milagre Ele chegou ao ponto De não ter mais uma mensagem Para dar Porque a sua própria vida Era a mensagem E isso que é Impactante Quando você analisa A vida de Estevão Porque muitas vezes A nossa vida É a única Bíblia Que o teu vizinho Está lendo É a única Bíblia Que a sua família Vai ler É a sua vida É a sua história Talvez as pessoas Não virão para a igreja Quando você convidar Mas elas lerão Cristo Através da tua vida E do teu comportamento Ele confrontou Aqueles que mataram Jesus Estevão era Extremamente corajoso Terceiro e último ponto Para a gente concluir Essa reflexão A morte de Estevão Em primeiro lugar Permaneceu cheio Do Espírito Santo Enquanto recebia pedradas A pergunta que eu faço Para você Que está conectado Comigo é O teu cristianismo Sobrevive a pedradas Se te fecharem No trânsito Qual vai ser A tua reação E lá no futebol Se derem aquela Pegada mais forte Em você Qual vai ser A tua reação Vai continuar Tendo inteligência Emocional Cheio do fruto Do Espírito Na tua vida Mesmo diante Das circunstâncias Mais adversas Então perceba Estevão Permaneceu cheio Do Espírito Mesmo recebendo pedradas Segundo lugar Olhou para a glória De Deus E não para as pedras Porque se ele Olhasse para as pedras Seria tentado Apegá-las E lançá-las De volta Olhou para a glória Do Senhor O céu se abriu Atos 7 Versículo 51 A seguir Mostra o contexto Do final do sermão De Estevão A reação das pessoas E a morte dele Por apedrejamento O céu se abre Terceiro ponto Orou Enquanto Era apedrejado Você tem orado Pelas pessoas Que estão apedrejando você Você tem orado Pelas pessoas Que perseguem você Estevão orou Enquanto era apedrejado Mais um destaque Estevão deixa Uma lição Muito importante Para cada um de nós Ele perdoou Seus apedrejadores Pai Não lhes imputes Este pecado Disse Estevão Jesus fez algo Muito parecido também Mais um ponto O legado De Estevão Ele deixou um cara Dez vezes melhor Do que ele Todos os comentaristas Bíblicos Inclusive Ellen White Dizem assim Que a conversão De Estevão Começou ali Na morte De Saulo Pelo menos Os comentaristas Bíblicos Que eu conheço Todos concordam Que A conversão De Saulo Começou na morte De Estevão Na verdade A conversão De Saulo A Bíblia diz Que um jovem Chamado Saulo Consentia Na morte De Estevão Dois jovens Que mudaram A história Um jovem Chamado Estevão E um outro Jovem Chamado Saulo O ano Era o ano 34 da era cristã Um ano Muito importante Uma importante Profecia Terminava Nesse ano E esse ano Também Era o ano Em que o evangelho Seria levado aos gentios Por meio desse jovem Chamado Saulo Que estaria se convertendo Então Impressionante Como que esse ano Foi importante No contexto Da história Estevão Ele Fez um discípulo Ele deixou Algo desencadeado Na vida de alguém Sabe o que aconteceu Quando Estevão morreu Ocasionou Ou se disseminou Uma terrível Perseguição Em Jerusalém Todo mundo Queria ficar em Jerusalém Melhores músicas Melhores sermões Tudo acontecia De bom em Jerusalém Os melhores eventos Mas depois Da morte de Estevão Uma perseguição Terrível Varreu Os cristãos De Jerusalém Eles se espalharam Por todos os lugares Judeia Samaria Confins da terra E onde eles iam Eles pregavam A palavra E diz a Bíblia Se multiplicava O número Dos discípulos E muitíssimos Sacerdotes Obedeciam A fé Se Estevão Não tivesse Morrido Não teria sido Desencadeado Uma perseguição Os cristãos Estariam Acumulados Em Jerusalém E não teriam Se dispersado Para pregar A palavra Sabe o que eu aprendo Com isso Que talvez Deus Para despertar O seu povo Nesses dias Vai precisar Permitir Que seja Desencadeada Uma perseguição Para que as pessoas Se espalhem Possam levar A palavra Para todos os lugares Onde elas forem É isso que a morte De Estevão Me ensina Ele tinha Uma vida Intrigante Estevão O discipulou Tão bem Tão bem Que ele deixa um cara Dez vezes melhor Do que ele Tem gente que se orgulha E diz assim Pastor Quando eu estava Num departamento Tal Tudo funcionava bem Foi só me tirarem De lá Que a coisa Desandou Pastor Não deviam Ter me tirado Essa é uma declaração De fracasso Porque quando você Tem a visão De discipulado Você treina Tão bem Uma pessoa Tão bem Uma pessoa Para que quando você Saia As pessoas Não sentirão Sua falta Naquela função Porque você Discipulou Muito bem Foi isso que Estevão fez O seu legado Foi deixar um testemunho Que mobilizou O maior pregador Do cristianismo O maior expoente Do cristianismo Chamado No caso Saulo Que depois se transformou Se converteu Em Paulo Uma curiosidade Importante Estevão Ele era Amigo Do Espírito Santo Seu nome Aparece dez vezes Na Bíblia Das dez vezes Cinco vezes O nome dele Aparece ao lado Do nome do Espírito Santo Ele era Amigo do Espírito Santo Se Abraão Era amigo de Deus E Davi O homem Segundo o coração De Deus Estevão A gente pode dizer Ele era amigo Do Espírito Santo Conectado Ao Espírito Santo E aí Você é amigo Do Espírito Santo Também? Você tem conversado Com o Espírito Santo? Outro ponto importante Na vida De Estevão O evangelho Só chegou Até nós Porque Estevão morreu Houve perseguição Em Jerusalém O povo Se espalhou Por todos os lugares Pregou o evangelho No mundo conhecido De então O evangelho Foi atravessando As eras Chegou pra mim Lá no interior Do estado Do Acre Onde não tinha A presença De nenhum adventista Na cidade brasileia Através do pastor Marcos Miguel Mudrey Um evangelista De Deus O evangelho Chega lá Chegou pra mim Lá nos confins Do Brasil Chegou pra você Aí onde você está Também Porque Estevão Ao morrer Deixou algo Desencadeado Que foi acontecendo E o evangelho Se espalha Através das eras Lógico Não só Estevão Mas a morte dele Foi essencial Pra que se desencadeasse A perseguição O evangelho Se espalhasse E a mensagem Chegasse A todos os recantos Desse mundo Então veja Algumas lições Importantes Pra gente concluir Veja A Bíblia diz Que enquanto Estevão Estava sendo apedrejado Ali Momentos antes E no momento Durante o apedrejamento A Bíblia diz assim O céu se abriu Estevão disse Veja o filho do homem Em pé À direita Da majestade Nas alturas Um detalhe Todas as vezes Que Jesus aparece À direita De Deus Ele aparece Assentado Mas nesse contexto Da morte de Estevão É o único lugar Que eu encontro Na Bíblia O filho do homem Em pé À direita Da majestade À direita De Deus Dois significados Pra isso Primeiro significado Eu gosto de pensar Que Jesus está em pé À direita De Deus Estevão vê o céu Se abrindo E eu gosto De imaginar Jesus Aplaudindo O seu discípulo Estevão O céu Aplaudindo O discípulo E Jesus Dizendo assim Filho Ser fiel Até a morte E te darei A coroa Da vida Parabéns Mas sabe o que Eu imagino mais O contexto Cultural da época Nos explica melhor Esse texto Quando o juiz Ia dar uma sentença Ele se colocava Em pé Quando Estevão Estevão prega E ele diz Pra aqueles homens Que tinham matado Jesus Um tempo antes Eles dizem Ele diz Vocês mataram O filho de Deus Quando Estevão Diz Veja o filho do homem Em pé À direita Da majestade Aqueles homens Que ali estavam Entenderam Que o filho do homem Estava em pé E a sentença Deles Era de condenação A Bíblia diz Que quando Estevão Diz isso Eles rilhavam Os dentes E arremeteram Pedras Contra Estevão Seu sermão Foi interrompido Pregou o seu melhor No pior momento Pregou Cada sermão Ou pregou O seu sermão Como se fosse O último sermão Eu quero fazer Apenas um resumo De tudo que eu disse Se você Por acaso Esqueceu de algum ponto Vou fazer esse resumo Aqui agora Primeiro lugar Antes de te darem Um cargo Esteja preparado Para ele Segundo lugar Faça o simples E Deus Vai operar milagres Por meio de você Enquanto você Se dedicar A fazer as coisas Simples Aceitar Fazer o simples Terceiro Deixe Deus Discutir E argumentar Por meio de você Não perca Sua inteligência Emocional Fruto do Espírito Atuando no seu coração Enquanto você debate Enquanto você discute Não perca O rosto angelical Mesmo diante Das pedradas Que você levar Permaneça Com o rosto de anjo Conectado ao Espírito Quinto ponto Pregue cada sermão Como se fosse O seu último Sexta lição Que a gente tira Não se preocupe Com o seu filme Se preocupe Com a sua fé Isso aí É essencial Sétimo ponto Olhe para a glória De Deus E não para as pedras Olhe para o céu Não olhe para aqueles Que estão te criticando Olhe para o céu E avance Oitavo ponto Nunca pare De orar Permaneça Conectado Se você desconectou Se reconecte A oração Nunca pare De orar Perdoe Os seus Apedrejadores Como Jesus fez Como Estevão fez Treine alguém Discipule alguém Prepare alguém Para o ministério Para a missão Foi isso que Jesus Nos ensinou Façam discípulos Deixe algo desencadeado Na vida de alguém Nessa geração Nesse tempo Tenha uma vida Intrigante Que levante Que levante Perguntas Que irão direcionar Para a melhor De todas as respostas Jesus Cristo Seja amigo Do Espírito Santo É o conselho final Que eu dou Para vocês Eu encerro Contando a história De um jovem Na faixa de Gaza Um dos lugares Mais perigosos Do planeta Conflitos Guerras E ali Esse jovem Ele era um jovem De uma religião Radical E ele estava Ouvindo uma série De pregações Cristãs E ali ele toma A decisão De ser batizado Na faixa de Gaza Pastor Eu quero ser batizado O pastor pergunta E diz assim Você tem Ideia do preço Que você vai pagar Ele disse Eu tenho Mas eu quero ser batizado O jovem chegou Para sua família E disse Eu vou ser batizado Numa igreja cristã A família disse Se você for batizado Você vai ser morto O jovem ficou com medo Porque ele já tinha visto Isso acontecer antes Em sua cultura Disse ao pastor Pastor Eu desisto do batismo Mas o que me chama A atenção É que aquele jovem Não teve paz E ele Se sentia Como se estivesse Traindo a Jesus Um tempo se passou Ele buscou o pastor E disse Pastor Eu entendi Na palavra de Deus Que se eu for fiel Até a morte Eu receberia a coroa Da vida eterna Eu entendi Na palavra de Deus Com base ali Em Romanos 14,8 Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos De sorte Que quer vivamos Ou morramos Somos do Senhor Eu estou preparado Pastor Tenho noção do preço Pode me batizar O pastor o batizou E no dia seguinte Ele foi morto Em público Pela sua própria família Ele foi assassinado Não precisamos ir Há dois mil anos atrás E analisar a história De um garoto Chamado Estevão Embora seja importante Mas existem Estevãos Modernos Que estão sendo Respostas de Deus Para toda uma geração Como esse jovem Cristão Aqui na faixa de Gaza Você Está sendo chamado Por Deus Hoje Por meio Dessa mensagem Para ser Resposta de Deus No meio Dessa geração Vai chegar um ponto Que você não vai ter Milagre para dar Você vai ser um milagre Na vida de alguém Vai chegar um ponto Que você não vai ter Mensagem para dar A sua vida Será a mensagem Você vai pregar Muitas vezes Sem usar Palavras Se você tem Esse desejo No coração Então faça Essa oração Comigo agora Senhor Deus Eu não quero Apenas receber Um milagre Eu quero ser Um milagre Senhor Eu não quero Receber a mensagem Eu quero ser A mensagem Para alguém Senhor Eu não quero Ser discipulado Apenas Eu quero Discipular alguém Senhor Eu não quero Receber estudos Bíblicos Apenas Eu quero Ensinar a Tua Palavra Para alguém Senhor Faz de mim Um Estevão Para essa geração Em nome do Senhor Jesus Amém Que Deus te abençoe De maneira especial Amém Deus te abençoe Amém 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 Amém.